MC Zuka lança hit, é assim que nós vem Esse é o DJ Doglinha, o maquinista do trem Toma leite, toma leite, toma leite, neném Tá com sede, toma leite, que na mamadeira tem Toma leite, toma leite, toma leite, neném Tá com sede, toma leite, que na mamadeira tem Esse é o DJ Doglinha, o maquinista do trem Esse é o DJ Doglinha, o maquinista do trem Toma leite, toma leite, toma leite, nem nem Tá com sede, toma leite, que na mamadeira tem E se hoje é FDC, um alfador modelo Pá, 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 pá Ô, ô filhão da puta, tu tá me ouvindo? Ô, ô filhão da puta, caralho, tá me ouvindo? Cai, 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 porcê tá na peroca dos amigos Ô, ô filhão da puta, tu tá me ouvindo? Ô, ô filhão da puta, caralho, tá me ouvindo? Cai, cai, porcê tá na peroca dos amigos Toma, toma pau, toma pente, toma croque, toma roli Nunca enjoa de pica, vai caralho, Nicole Igual ela não tem, tá sentando gostoso Por maquinista do trem, tá sentando gostoso Por maquinista do trem, tá sentando gostoso Por maquinista do trem, tomou pau, tomou bank, tomou croque, tomou roli Nunca enjoa de pica, igual ela não tem, tá sentando gostoso Por maquinista do trem, tá sentando gostoso Por maquinista do trem Ela cismou de gravar tic-toc, bem na hora que cresceu minha pica Quer curtida, quer ibope, toma croque de novo novinha Toma croque de novo novinha, toma croque de novo novinha Bate cachota na puta da Glock, faz a volta em cima da pica Com suas amigas ela faz tic-toc, lá na minha cama ela faz pock-pock Toma Nicole, toma sequência de roli Toma Nicole, toma sequência de roli Toma Nicole, toma sequência de roli Oi o macete que ela faz, deixa tudo diferente Com a buceta ela desce nesse beat envolvente Toma pau, toma pente, abre a boca e toma leite no dente Tu vai receber um presente, já tá dado de leite quente Toma pau, toma pente, toma pau Toma pente, toma pau, toma pente, abre a boca e malete no dente Toma pau, toma pente, toma pau, toma pente, toma pau, toma pente, abre a boca e malete no dente Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela Alfa, alfa do Mandela É ele de Nubank Alfa do Mandela É ele de Nubank Alfa do Mandela Dela, dela O alfa do Mandela DJ Douglas, vai É ele de Nubank